Nesse mesmo dia do ano passado Eu era tão feliz, eu era seu namorado A gente de mãos dadas sempre dava um rolê O mundo para mim era só eu e você Era tão bonito, era tão legal Era tão bonito, mas tá na hora de você dizer Se ainda posso amar você Não posso ficar sozinho aqui Preciso de alguém perto de mim Tá na hora de você dizer Se ainda posso amar você Não posso ficar sozinho aqui Preciso de alguém perto de mim Não pensei que seria assim tão difícil Sem você eu não me encontro, eu não me identifico Eu pensei que seria bem mais fácil Te esquecer é dolorido Meu bem, estou pra baixo Andando nos lugares onde passeamos Ouvindo aquela música que juntos dançamos Eu choro pois você não sai do meu pensamento Queria ter você aqui Nesse momento você foi embora E eu fiquei tão mal Você foi embora Mas tá na hora de você dizer Se ainda posso amar você Não posso ficar sozinho aqui Preciso de alguém perto de mim Tá na hora de você dizer Se ainda posso amar você Não posso ficar sozinho aqui Preciso de alguém perto de mim Yeah, yeah Tá na hora de você dizer Se ainda posso amar você Não posso ficar sozinho aqui Preciso de alguém perto de mim